Música Para quem curte a Hollywood do passado, existem alguns lugares aqui em Los Angeles que vale a pena conhecer. Um dos meus favoritos é o Formosa. Criado em 1947, ele é hoje o último reduto autêntico da boemia hollywoodiana. Formosa fica numa esquina tradicional de Los Angeles, Santa Mônica Boulevard e Formosa, bem em frente ao estúdio da Warner Brothers. Esse estúdio foi construído por Douglas Fairbanks e sua esposa, a estrela Mary Pickford, nos anos 20. Nos anos 50, ele virou o Samuel Goldwyn Studio. Foi aqui que rodaram clássicos como Quanto Mais Quente Melhor e o seriado da TV, O Fugitivo. Originalmente, o Formosa era apenas um bonde e foi transformado em cantina. Os artistas vinham na hora do almoço, ainda nas suas roupas de cena, para fazer uma boquinha. Foi assim que Lem Kuo, o seu dono original, juntou uma coleção considerável de fotos autografadas que até hoje decoram as paredes do restaurante. Anos atrás, quando o entrevistamos, ele nos contou que o lugar era o favorito de muitos artistas. O barman Lindy, funcionário do Formosa há décadas, nos contou os drinques favoritos das estrelas. John Wayne used to drink Jack Daniels. I think Clark Gable had scotch and water. But Humphrey Boger? Pardon? Humphrey Boger? Humphrey Boger, yeah, he was here when they were just making the... He was here with Peter Lorre and Walter Houston. They just got making that Sierra Madre. They were still doing that picture. They all come in here one night. I don't remember what they drank. They sat in a booth. I clearly can't tell you. They really don't know what they drank. And what Marilyn Monroe liked to drink? Well, she just had a Coke. That's all? She told us. She was just a youngster then, Sierra. Just a young girl. Jack Lemmon used to have the vodka on the rocks. Tony Curtis used to have a Coke or maybe a little wine. That's about all. No estacionamento do Formosa, os atuais donos fizeram uma homenagem a velhos clientes que não mais param por aqui. Nomes como John Wayne, Betty Davis e Marilyn Monroe. O legal é que todos eles já frequentaram Formosa de verdade. O restaurante também é estrela de cinema. Uma cena de LA Confidential foi rodada ali. Assim como o tiro da pesada 2 com Eddie Murphy, que deixou sua foto autografada na galeria do Formosa. O bar não tem um drink só seu, mas o mais pedido pelos frequentadores é o Mai Tai. E o cardápio não mudou quase nada nesses mais de 60 anos de funcionamento. Fica então a dica. Quando vier a Los Angeles, visite o Formosa. Quem sabe não vai esbarrar com o fantasma de Elvis Presley ou Humphrey Bogart por aqui. Fica então a dica.